Bom, eu vim falar para vocês todos, porque isso vai ser passado adiante, que estamos vivendo novos tempos. Todos nós estamos acessando coisas muito interessantes, que antes eram inacessíveis, pelo fato de estarmos todos envolvidos em trevas, trevas que eu digo da ignorância, da incapacidade de entendimento, da incapacidade de compreensão. Estávamos todos envoltos a uma névoa, uma neblina, um grande véu de ilusão. Eu digo estávamos porque todos nós estávamos. Vocês, de uma forma material, e nós, de uma forma espiritual, nós tínhamos que respeitar algumas regras para que vocês pudessem, sem o mínimo de condição, atingir esse nível que hoje está. Nós ainda trabalhamos muito tempo com aquela doutrina religiosa, onde as pessoas buscavam soluções fáceis, chegavam no terreiro e pediam de serem ajudadas de forma efetiva, sem ao menos terem noção do porquê estavam vivenciando aquele problema. E nós, mesmo sabendo que todo aquele problema foi gerado por aquela pessoa mesmo, nós trabalhávamos para fazer o máximo de movimentação energética, para que aquilo se amenizasse ou até mesmo se rompesse. Muitas vezes, utilizando apenas a fé daquela pessoa. Hoje, as coisas me melhoraram muito, pelo menos para nós. Porque agora nós não temos que exercer qualquer tipo de influência inconsciente em vocês. Então, hoje, todos sabem que tudo que é vivenciado é para o aprendizado e que é gerado por você mesmo. Através da sua energia emitida, você atrai aquilo que você merece. Vamos colocar nesse termo. Então, agora, a cura deixou de ser algo místico, de ser algo exclusivo de um espírito que vem trabalhar, incorporado em um médium, com poderes extra físicos, resolverem os problemas que vocês causaram. Hoje, vocês têm noção que vocês precisam resolver os problemas de vocês. Cabe a nós, sim, orientar e, se possível, claro, ajudar. Nós temos acesso a certas coisas que vocês, ainda por estarem na matéria, não têm. Nós temos algumas facilidades. Isso não quer dizer que nós podemos mais. eu, como pombogira, trabalho com a energia do desejo, com o mistério do desejo. Eu fui abraçada, fui atraída pelo mistério do desejo. Mas, Figueira, até que ponto esse desejo influencia a minha vida? diria que totalmente. As pombagiras foram denegridas e foram reprimidas e foram repudiadas durante muito tempo porque elas têm muito poder. Porque o mistério é muito poderoso. Porque o mistério envolve tudo. Principalmente nessa geração. Principalmente nessa dimensão. Nessa vibração. Alguém sem desejo morre. Alguém sem pombagira befinha. É isso mesmo. Então, eu trabalho com o seu desejo se você quiser. Se você assim desejar. e eu vou usar a sua energia para aprimorar, para melhorar, para potencializar aquilo que você deseja realizar. e hoje vocês já têm capacidade de entender isso. Por isso que quando eu faço um ritual, por exemplo, eu gosto de trabalhar com o feminino porque até hoje as mulheres foram extremamente reprimidas nesse sentido. Elas só podem ter desejos que envolvam outras pessoas. Família, filhos, no máximo um trabalho. Bem no máximo. Mas desejar algo para si mesma sentir desejos sexuais, amorosos, que trazem prazer, que trazem satisfação é algo bem reprimido até agora. E eu trabalho com isso. Porque o poder feminino é algo imensurável. O poder feminino é o que gera. É o que fomenta qualquer outro tipo de energia. Por isso foi tão reprimido, por isso foi tão represado, vamos dizer assim. E por isso eu gosto de trabalhar com isso. Porque eu gosto de libertar pessoas. Eu gosto de libertar mulheres da repressão, da prisão, da sociedade, da cultura, da cultura, da religião, da política. da educação. Eu gosto de ver uma mulher livre. Eu sou livre. E é muito bom. mas eu também gosto de trabalhar com os homens. Mas eu trabalho o lado feminino dos homens. Isso mesmo. Aquele que eles nem sabem que tem. Mas que é extremamente importante e essencial principalmente para os dias de hoje. O lado sensível, o lado fraterno, amoroso, carinhoso, o que acolhe, o que cuida, o que abraça, o que protege. Isso não é masculino, isso é feminino. e está dentro deles, reprimido também, represado também. Então, o meu trabalho com eles hoje é ajudá-los a equilibrar essas energias. serem pessoas melhores. Hoje, o planeta em que nós vivemos, o planeta Terra, Gaia, está sofrendo todas as consequências de terem omitido esse poder feminino, reprimido, repudiado. O poder masculino é bruto, é insensível, é algo poderoso, forte, mas completamente animalisco, racional, ao mesmo tempo. Então, toda essa transmutação que está acontecendo no nosso planeta, o processo de cura está baseado em trazer de volta a energia feminina do planeta. trazer o entendimento de todos que existe sim um poder feminino na criação, em tudo que há. existe sim a dualidade em tudo nesta dimensão e em outras mais elevadas, porque elas são complementares. de extrema importância para a evolução dos seres. entre os minerais, entre os vegetais, entre os animais, também. tudo tem duas energias opostas e complementares. E é isso que vocês precisam trabalhar agora e é nisso que eu estou trabalhando no momento. E o que eu peço é que vocês continuem abrindo mão de conceitos machistas, de conceitos opressores, de conceitos fechados, que abram a cabeça de vocês, tanto as mulheres quanto os homens. As mulheres que tenham esta compreensão também, que sejam mulheres, porque existe uma confusão enorme hoje em dia. A mulher que quer ser forte, que quer ser vencedora, que quer conquistar as coisas por próprio merecimento, acabam tomando postura, inclusive energética, masculina. Querem ser homens. Querem ser como homens. Querem ser com homens. Às vezes imitá-los, às vezes combatê-los, às vezes humilhá-los, reprimi-los, o que também não é bom, não é saudável. O lado masculino da mulher é o lado racional, é o lado intelectual, inteligente, provedor, protetor, sem que o feminino perca o lugar, seja reprimido ou abandonado. É uma mulher poderosa. e o homem quando tem mais sensibilidade, quando tem mais afetividade, começa a reprimir esse lado. ou assume de uma forma agressiva o lado masculino. Então, hoje, nós vivemos um desequilíbrio total. todo esse leque que se abriu em relação aos gêneros é algo para que a consciência humana alcance a grande imensidão que é sermos seres duais. e nos aceitarmos sem radicalismos, sem bandeiras, sem opressão ao diferente, apenas nos entregarmos ao amor, pessoas que amam pessoas e não os seus gêneros. então, eu estou trabalhando com isso e hoje eu vim só para receber o meu presente e explicar que nós estamos trabalhando com isso. Está bem? E que todos tenham essa consciência de respeitar, de aceitar, de compreender o outro. Com todas as diferenças, respeitando as escolhas alheias, assim como desejam que sejam respeitadas as suas. as coisas. Essa é a era da luz. O grande espelho de Oxum voltado para cada um de nós. ao apontarmos a feiura do outro, ela é refletida automaticamente na sua frente, com a sua feiura. Para que você entenda que você só enxerga no outro aquilo que está presente em você. só incomoda no outro aquilo que você ainda não trabalhou em você. Então, a consciência hoje é uma das maiores ferramentas de evolução dos nossos mentores, do sistema da luz. então, é isso que eu queria trazer para vocês hoje. Esse conhecimento. Antes de julgar, se observe. e assim nós teremos a grande evolução esperada. É através do trabalho do trabalho com o nosso ego que a evolução do planeta, do coletivo vai acontecer. Está bem? Está bem? Está bem isso.